A comunidade vicentina de Piuí convida toda a população piuiense da região para a missa que será realizada hoje às 7 horas da noite na capela da Sociedade São Vicente de Paulo. Hoje Piuí recebe a relíquia do fundador da Sociedade São Vicente de Paulo no mundo, o beato Antônio Frederico Ozanã. Ontem eu recebi a mensagem da Lúcia, o Gilson, eles enviaram essa mensagem fazendo o convite para toda a comunidade celebrar esse momento importante para a Sociedade São Vicente de Paulo, para a comunidade vicentina aqui de Piuí. Abre aspas, gostaria de abraçar o mundo numa rede de caridade, fecha aspas. Essa é a frase mais célebre do beato Antônio Frederico Ozanã, cofundador da Sociedade São Vicente de Paulo em Paris em 1833. Francês, nascido em Milão, Ozanã contribuiu para a renovação da doutrina social cristã e criou a Sociedade São Vicente de Paulo como uma rede mundial de caridade inseparável do ideal da justiça. Foi feito a beatificação, ele foi beatificado pela Igreja Católica, pelo Papa João Paulo II, no dia 22 de agosto de 1997. Então hoje, às sete horas da noite, a capela, na capela da Sociedade São Vicente de Paulo de Piuí, haverá missa para receber a relíquia de Frederico Ozanã e todos estão convidados. Agradeço e mando um abraço para os vicentinos, a Lúcia, também o Gilson, que tiveram aí a preocupação em mandar a mensagem e convidar a comunidade para celebrar este momento. Um abraço para vocês.